Fala, nação colorada! Estamos em campo mais uma vez por aqui, e em vídeos anteriores nós já havíamos falado sobre a intenção da diretoria colorada em negociar alguns jogadores para enxugar a folha salarial. É, e parece que mais três nomes estão nessa lista, o que geraria uma economia de aproximadamente 750 mil reais. Eu estou falando de Wesley Moraes, Gustavo Maia e Paulo Vitor. Agora vou pegar o caso específico do Wesley Moraes e do Gustavo Maia. Os dois jogadores estão emprestados ao Colorado, e assim a diretoria teria duas opções. A primeira seria encontrar um time para esses jogadores que, claro, aceitasse pagar os vencimentos dos atletas. Outro seria a tentativa de devolver os jogadores aos seus clubes. No caso de Wesley Moraes, o Aston Villa, da Inglaterra, e do Gustavo, o Barcelona, da Espanha. Obviamente que essa notícia também está no nosso site do Portal do Colorado. Está aí, Inter manda aviso para três jogadores e vai economizar mais de 750 mil reais. Mas eu separei um trecho aqui referente a essa situação. E detalhe, podem ter mais jogadores que o Inter pode negociar. Está aqui, o Internacional está analisando as possibilidades para a próxima janela de transferências. O clube também olha a situação de outros jogadores do elenco e está disposto a abrir negociações em dinheiro com outros clubes. Pois é, vamos ver aí o andamento, os próximos dias. Aliás, esse assunto negociações vai esquentando, afinal, estamos chegando perto da abertura da próxima janela de transferências. E é claro, estamos de olho. E eu também estou de olho se você já está inscrito aqui no canal. Se ainda não se inscreveu, se inscreva. Faça parte do Portal do Colorado aqui no YouTube. E ativa o sininho para você não perder nenhum momento que entrarmos em campo por aqui. E sabe como você ajuda o nosso trabalho? Deixando aquele like maroto, não custa nada. Clica aí, deixa o seu like e fortaleça o portal aqui no YouTube. Eu vou ficando por aqui, mas a qualquer momento eu estou na área. Saudações coloradas e até a próxima.